Fala galera, sou o Gustavo, estou trazendo para vocês mais um vídeo, dessa vez vai ser mais um vídeo de react, a gente vai estar reagindo dessa vez mais um vídeo top demais, que no caso vai ser do canal do Lolo Bolado, e nesse vídeo a gente vai estar reagindo aqui com vocês, crime horrendo faz com que família de acumuladores abandonasse sua casa com tudo dentro, vamos assistir esse vídeo em detalhes com vocês, eu espero que vocês gostem bastante, assistam até o final em detalhes, vamos ver se né, só pela thumb do vídeo ali eu já vi que deve ter uma caminhonete né, provavelmente deve ter uma caminhonete aí nesse vídeo, porque pela thumb já dá para saber que pelo jeito é uma caminhonete ali que está abandonada no meio do tempo, no meio da mata, e também eles encontraram bastante coisa né, e isso pela thumb do vídeo ali a gente já consegue perceber, e vamos ver o que vai acontecer, é um vídeo que é um pouquinho longo né, não muito longo, mas também não é tão curto né, 34 minutos, vamos reagir até o final em detalhes com vocês, eu espero que vocês assistam até o final e gostem também né, vamos assistir, e eu espero que vocês se fortaleçam aí, deixando seu like no vídeo que é muito importante nesses vídeos de react, que eu sempre trago aqui pra vocês, e bora começar esse vídeo sem nenhuma enrolação, vídeo já está aberto no computador, bora dar o play, o canal do Lolo Bolado tem somente o intuito de explorar e mostrar lugares abandonados, vamos ver, o vídeo a seguir foi baseado em relatos de pessoas próximas ao local, o canal em momento algum está afirmando os fatos citados, do Lolo Flix, bora ver o que aconteceu, vamos ver o que deu aí no vídeo, bora galera, como vocês estão, vocês estão suave, galera o seguinte, no vídeo de hoje vai ser mais um vídeo de exploração, como vocês estão do gostam, e hoje galera, hoje eu vou estar apresentando pra vocês todo o proceder do rolê, pra vocês entenderem todo o proceder do rolê, bora ver bora ver tchau tchau pra muitos que não me conhecem, eu sou o Luan, mais conhecido como Lolo Bolado, e hoje estou aqui pra trazer pra vocês uma exploração extraordinária, o lugar em si já é de arrepiar, mas se vocês soubessem da história desse lugar, que é o que eu vou contar pra vocês, vocês vão ficar tipo, não é possível, vamos lá, bom, como vocês vão ver nesse vídeo aí, que eu vou estar apresentando pra vocês, essa casa ela foi abandonada com tudo dentro, aí vem vários questionamentos do porquê que essa casa foi abandonada com tudo dentro, aí eu vou estar explicando pra vocês, porque não é comum, uma casa em si, ser abandonada com tudo dentro, até comida na geladeira, suco, um carro, um carro, uma relíquia na garagem, mas calma aí, que eu já vou estar contando pra vocês todos os detalhes, que aí vai se encaixando e vocês vão começando a entender, essa casa pertenceu a um casal, e esse casal, eles não eram um casal, vamos dizer assim, tão unido assim, mas antes de contar sobre os dois, sobre o casal, vou estar contando pra vocês um pouquinho sobre cada um, bom, vamos começar pelo marido, eu vou chamar esse marido de Robson, vou chamar ele de Robson pra não entregar o nome do, 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 de quem que é né, o Robson era um ser muito generoso, muito humilde, que batalhava por tudo que ele tinha, uma pessoa que nunca, nunca, todo mundo falou muito, muito, muito bem do Robson, falando que o Robson era um cara trabalhador, humilde, batalhava por tudo que ele queria, e ele tinha um grande sonho de restaurar uma caminhonete que ele herdou do seu pai, já falecido, que era uma caminhonete C10, uma caminhonete que particularmente pra mim é uma, um grande sonho, desde menino, eu acho que é uma das caminhonetes antigas mais lindas que tem, eu tenho um grande sonho de ter, e ele herdou essa caminhonete do seu pai né, há muito, muito tempo atrás, ele vivia em função dessa caminhonete pra tentar restaurar ela né, mais ou menos dois meses atrás, ele foi encontrado morto dentro da sua própria casa, vixi, Aí que começa a entrar a questão da mulher, que eu já vou explicar pra vocês, essa mulher que eu posso, vamos dizer, eu não vou entregar o nome né, mas eu vou chamar ela de Samanta, a sua mulher Samanta, ela era uma mulher que todo mundo diz, que ela tem um olhar de pessoa ruim, de pessoa amargurada, de pessoa... De churinha? Eu não sei explicar o certo, mas a palavra que eu mais escutei sobre ela, que definia ela, era como bruxa, Pelo que me disseram, essa mulher não era uma pessoa que... não tinha um convívio com sociedade, ela, todo mundo que se aproximava, ela não deixava se aproximar, era uma pessoa amargurada muito ruim, muito ruim mesmo. O seu marido, o Robson, todas as vezes que ele era encontrado em alguns lugares, ele era encontrado com algumas feridas, como se fosse arranhões, hematomas e coisas do tipo. Quando teve a morte do Robson, o Robson foi encontrado morto, cheio de hematomas, muitas feridas, muito... como se ele tivesse ido espancado. Pesado falar isso pessoal, mas é... é complicado. E a sua mulher disse que ele acabou falecendo por conta que ele caiu da escada. E todo mundo que conhece esse casal levantou a teoria de que ele foi morto por ela, foi assassinado. Mas um dia o corpo dele foi encontrado dentro da sua própria casa, cheio de hematomas. Supostamente, como se alguém tivesse feito aquilo com ele, como se alguém tivesse espancado ele até a morte. Dona a... sua esposa disse que ele morreu por conta de uma queda de escada. E foi subir a escada, ele escorregou e caiu. Mas aqui ninguém acreditou nessa versão que ela deu, não. Tem uns dois meses que ela deixou a casa e eu acho que ela fugiu. Acho que ela era tão maldosa que foi o remorso que fez ela deixar tudo pra trás. Fez ela deixar a casa. Ela deixou a casa. E dizem que ela deixou a casa por causa que ela não conseguia conviver com o peso de ter matado o próprio marido. Então a casa ficou completamente abandonada, com tudo dentro. Caramba, é uma história meio pesada, literalmente pesada. Até o grande sonho do seu antigo marido, Robson, que seria aquela caminhonete C10 que ainda está lá naquela casa, abandonada, apodrecendo com o tempo. Ele já criou um monte de mato, né? Tipo, literalmente em volta. E o pior é que era do... Herdou do pai dele e ele não conseguiu restaurar ela, né? Tipo, arrumar, reformar, né? Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Apesar dessa história triste, é um vídeo que está extraordinário. É algo que até hoje eu nunca trouxe no canal, nunca encontrei uma casa como essa no canal, com até comida dentro da geladeira. E é isso. Já deixa o seu like, se inscreva no canal. Compartilha esse vídeo com a sua avó, seu Pri, que eu sou passarinho em todo mundo. Deixa eu ser fortalecida. Fica com mais um vídeo. Então é isso. Vamos para mais uma exploração. E tamo junto. Bravo. Galera, é o seguinte, ó. Estou aqui novamente com o Laerte. Tá sua, Laerte? Beleza? Tem o que não? Bora para essa aventura? Vamos lá. Então vamos lá. O que você sabe sobre esse lugar? Olha, eu não conheço muito desse lugar, porque eu nem sabia da existência desse lugar. Mas a gente já fez uns vídeos para esses lados aí. Aí naquele tempo tinha gente morando. E como tinha gente morando, a gente não fez o vídeo por causa de invadir a privacidade do pessoal. Mas hoje nós encontramos... Recentemente ela está abandonada, né? Abandonada, não sei. Ele, no caso, o dono que morava aqui, faleceu não faz tanto tempo assim, né? Então a gente veio até aqui, simplesmente está abandonada, as portas tudo aberto. E não tem placa proibida, então a gente vai chegar e olhar. E bora? Vamos embora. Então bora. Ô Laerte, vou deixar você na frente, que você me protegeu, fechou? Tá feito, não tem problema. Eu acho muito feio o que as pessoas fazem. Em vez de ir lá olhar, que nem a gente faz os vídeos. Sim. A gente ir lá olhar, apreciar o lugar e contar as histórias onde a gente sabe. Mas não ir lá fazer estrada. E vandalizar, né? Fazer vândalo e coisa, né? Uhum. Vandalizando as coisas, né? Então... Nossa, a casa tem tudo mesmo. Ah, eu deixo contigo aí agora pra... Também não dá pra identificar o que seria aqui, né? Tipo, se isso aqui é uma sala, algo do tio. Mas vieram e fizeram uma bagunça aqui, né? Bagunça. Até eu reparei esses troços lá do fogão. Redondo. Eu vi lá naquele fogão lá em cima. É, mas são pedaços dele que estão aqui. Entendi. Mas eu acho que isso aqui já não é nem os mesmos donos, né? Não sei como foi parar aqui. Nossa, mas tem muita coisa. Aqui tem coisas dentro como... Nossa, olha aqui a chaleirinha. Compressor. Olha a chaleirinha. É. Inox. É, um compressor. Abandonado tudo aqui. É um compressor mesmo. Macaco. Aí eu acho que eu vou precisar esse lofote, acabou a bateria desse aqui, ó. Tá, ok. Acabou a bateria do outro, da câmera. Nossa, tem muita coisa, mas é muita coisa de carro, né? É. Tem bastante coisa de carro. Aqui eu acho que ele guardava as peças, eu fazia as coisas dele. Entendi. E onde quer entrar? Tem até a área ali, desférela no pneu. Eu acho que é aqui embaixo, tem outra aqui, mas é melhor ir lá por baixo. Por baixo? Então só bora. Tem uma escadinha aqui, ó, improvisada. Ô, mas ô, Lerte. Oi. E essas roupas penduradas aqui? Pois é, a gente achou estranho, mas tá tudo cheio de arraio. Então, provavelmente não tem, e tu vai ver que não tem mais aqui. A casa largou, largou a casa, foi embora e deixou. Foi embora e deixou. E simplesmente abandonado tudo. Meu Deus, e eu vi que lá no canto tem um carro, né? Tem mais, diz que tem espalhado aqui no mato, que eu vi. Tem bastante carro, né? Bastante carro. Depois a gente dá uma olhadinha, então. Aqui, até uma bicicleta ali. Tem uma bicicleta ali. É. E onde quer entrar na casa? Aqui. Pode fazer a frente aí. Ah, ele deixa na frente só porque se a casa acontecer alguma coisa, aí é o que me fez. Não, não, eu já tive aqui, verifiquei. Mas onde quer entrar, não tô indo? Aqui, aqui. Aonde? Eu vou deixar ele na frente, né? Nossa, tarântula. Olha o tamanho daquela aranha ali. Olha ali, ó. Aqui embaixo você mata aqui, ó. Embaixo você mata. Mexe e mata aí, ó. Olha lá. Ah, é. Não, mas essa pega na mão, cara. Não, Larty, você tá maluco, Larty? Larty, você tá doido em pegar o bagulho na mão? Não, pode ser. Só que tu não tem que respirar assim com a boca fechada. Porque ela solta pelo, né? Morde, ela morde, mas não é venenosa. Não se mata, gente. Mas e daí? Eu tô com o Richard Rasmunço, eu nem sei. É o Richard, é o Richard. Será que é o Richard disfarçado aí? Aqui foi a cozinha. Nossa, o fogãozinho. O fogãozinho é parecido com o da casa ali de cima. Sim. Nossa, tem tudo na casa. Tudo, mas tu vê aqui. Andaram, olhem aqui, ó. Mexeram, né? É, quebraram. Será que tem energia? Não deve ter energia aqui, né? Não, isso não deve ter. Porque tem a lampadadinha aqui. Ali eu tava vendo que, Soria, você está sendo filmado. Ah, mas não... Mas a gente não faz nada demais, né? Sim, só tá gravando só. É. A pia aqui vermelhinha. Fugãozão. Mano, tipo, realmente fugiu da casa. É. Provavelmente tinha até o botijãozinho de coisa aqui. Tá, provavelmente. No lugar das coisas, literalmente. Levaram tudo. Levaram. Olha aí, o armário novinho. Tem uma TV ali na cozinha. Olha aqui, Albert, ó. Tem um milho aí. É. Um saboguinho. Tem até um negócio de suco ali, ó. Pope e fruta. Pipoca. Pope e fruta manga. Mas ela tá, cheiro tipo, de alguma coisa estragada já. Tem um novo que tu vê aqui que não tem pra gente morar aqui. Olha isso, meu. Bastante coisa, né? Tipo... Tem sal, tem tudo. Caramba. Ela gostava bastante de pipoca, ela. Ah, pipoca. Olha aqui os feijão, ó. E eu acho que era sua esposa, que era chamada de bruxa, sabe? Ela se vestia como um homem. E ela era uma pessoa muito, muito, muito ruim. O pessoal aqui chamava ela de asquerosa, de maldosa. Até de desumana, de tão ruim que ela era. Olha aí, um... Mesa de centro. Tem uma TVzinha aqui, ó. TVzinha aqui. Eu vou abrir aqui, ó, Lars. Só pra ver se tem alguma coisa interessante. Sim. Vou mostrar pro pessoal. Caramba. Nossa, tem geladeira. Geladeira. É, aqui, olha, esses armários bem antigos, ó. E olha, tem as louças ainda. É, as louças. As loucinhas, velho. Olha que bonitinho. É. Os copinhos. Mas provavelmente tinha mais coisa, já levaram já. Sim, provavelmente. Não, não, nem se sabe se foram eles que levaram. É, pode ser também, né? Foi pra dia, de um jeito, e... É, porque tá tipo... Nossa. Porque os donos não iam fazer isso aí, né? Não, nunca. Provavelmente ela foi entrar na casa, e alguém veio aqui e... Rebeu tudo. Aí, tu vai te apavorar. Aqui? Pera aí, tu deixa eu ver. Olha esse relógio aqui bonito. Relógio, né? Relógio bonitão. É. Aqui? Eu amo. Meu Deus, por quê? Não, não. Vamos abrir, mas tu vai te apavorar. Isso aqui não tem luz, né? E tem coisa guardada aí dentro, cara. Certo. Só cuidar do cheiro. Tá. Caramba. Nossa senhora. Nossa senhora, tem carne aqui, velho. Tem carne dentro de uma panela. Suco de laranja. Tem carne aqui ainda. Olha as coisas dentro. Olha essa panela como tá, velho. Era feijão, provavelmente. Caramba. Nossa, tem um cheiro muito... Muito. Desagradável, né? Desagradável. E aqui, Lard? Passa aqui ou não passa? Passa, pode é. Dá pra passar? Pode. Quer ir na frente, Lard? E todas as coisas que ali, tipo... Ficava um pouco, Lard. Garrafas, não sei se era de suco, de refrigerante, tudo ali. Tácto na geladeira. Não, pratos. Prato. Mas... Isso aqui só que tá aparecendo? Aquelas casas de acumulador. É, aqui tu passa pra cá, mas nem emprega mais longe lá pra dentro. Vem que é muita bagunça e coisa. Pra onde passa? É, ali. Olha a aranha aí, Lard. Olha a aranha. Sim. Ali tu pode espiar por ali. Ah, não dá pra passar aqui? Dá, dá, mas é... É muita bagunça lá. Nossa, tem muita bagunça mesmo. Muita bagunça aqui. Muita bagunça. A porta da geladeira vermelhinha aí caiu, né? Pera aí que eu já vou dar uma olhada. Pessoal, tô dando só um garimpo aqui pra vocês, porque não tem como passar, ó. Não tem como passar aqui, mas tipo, tá cheio de coisa aqui dentro, ó. Tá aparecendo aquelas casas de acumulador, sabe? É. O que que tem lá, Lard? Pode passar? Isso aí pegaram tudo. Pode passar aí? Pode entrar aí. Pera aí, eu vou... Eu preciso fechar a porta. Pode fechar. Não tô te atrapalhando aí? Não, jamais. Jamais. Oi, nossa. Nossa. É uma cela de cavalo. As coisas de pedra as roupas antigamente. Sim. Large do céu, velho. Caramba. A cozinha ali é a parte mais inteira que tem, né? Praticamente, eu acho. Isso aí pra veneno, né? Veneno, antigamente, provavelmente foi veneno, ou antigamente... Aqui, eu acho que não tem. Lareira. Lareira. A lareira, né? Meu, mas é, mano. Isso aqui tá parecendo uma casa de acumulador mesmo, né? Não tem lógica, não. Não, não tem. Monitor de canjique. Monitor de canjique. Muita coisa, Large. E agora, o que também faz? Tem que voltar? Tem que voltar. Vamos ver. Eu vou passar primeiro. É. Tá muito apertado e a gente tá comendo por causa das copas e muita aranha. Sim, tem muita aranha aqui, pessoal. Só vou dar uma olhada aqui, Lareira, rapidinho. Ó. Olha aqui, ó. Tem cápsula de bala aqui, ó. Olha aqui, ó. Abre aí, abre a porta. Ó. Ah, é. Cápsula de bala. Eu vou passar aqui. É bala de borracha aquilo dali ou não? Tipo, meio que bala de borracha. Tem muita aranha aqui, pessoal. Muita mesmo. Parece de 12, sei lá. Pode vir, Large. Não sei, não entendo sobre isso, mas parece muito. Meu, que doideira isso aqui, Large. É verdade. De verdade. Eu nunca achei uma casa assim, velho. Nunca achei uma casa dessa forma, nesse estado. É verdade. Isso aqui é de ficar assim, né? Espantado. Espantado. É, ele fica espantado. E, claro, tem muita coisa que hoje não tem mais, tenho dizer, valor. Sim. A gente tem que pôr aí os pesos, as balanças. Uhum. Essa aqui deve ser de 5 e de 10 aqui. Nossa. Galera, juro pra vocês, mano. Muito... É uma sensação estranha. Muito estranha. É do que o cara até sente assim, meio... É muito estranho, porque... Não é como achar um negócio... Meu, galera, só pra recapitular pra vocês. Olha isso aqui. A geladeira tem carne aqui dentro. Tem carne. É que a sorte de vocês que não dá pra sentir cheiro. Mas, olha isso aqui. Tipo, tem tudo na coisa. Tem até suco. O suco tá, tipo... Muito fechado, inteiro. Nossa, Large. Carne, inteiro, fenda. Cargarina. Nossa, sangueira, mano. Meu Deus do céu. Esse deleita, esse... Essa casa foi nova. Esse... Com esse piso, ladrinho de grado, né? E tem como subir lá em cima? Tem. Tem? Olha só esse piso. O piso. Olha o piso, mano. Tem até uma moedinha. Ah, é? 50 centavos, Large. Toma. É? Pra você, Large. Não, não. Mas eu não vou levar isso nada daqui. Não vou levar nada daqui. Não, sem problema. Pode deixar aí. Eu não... Seria esse aí o pagamento pela ajuda. É, mas a gente vai e faz isso aí, mas não leva nada. Deixa aqui. Esse Large, é, mas tem gente boa demais, velho. Depois eu vou pegar aqueles 50 centavos ali. Zoeira, zoeira. O que que tem aqui? Tu não quer trocar os óculos, Lolo? Qual que é? Quando eu trocar os óculos ali, tem que dar escolha ali. Tem óculos aqui? Aham. Aí pode trocar. Nossa senhora. Dependendo do grau. Olha isso. Não vai muito ali, não vai muito as confianças dessas tábuas. Ah, tá, tá, beleza. Galera, tem um óculos dela aqui, ó. Delas dele? Delas dele, não sei. Porque ela é viva ainda, né? É. A dona daqui, é, não sei se ainda é dona, né? Mas ela é viva e o marido já faleceu, já. É. Não faz tanto tempo, né? Gente, muito boa. Olha aqui, ó. Olha, tem moeda aqui, ó. Tem bastante moeda aqui, ó. Um grau e tal. É uma pena. Ele faleceu assim. Era um cara muito gente boa. Só fazia uma bonitinha, ó. Um monte de coisa em cima. Ah, tem muita coisa. Ó, tem roupa aqui ainda, ó. Tem roupa aqui. Meu, parece muito casa de acumulador mesmo. Mas só que o negócio que eu percebi, é que nem ali, ó. Esse canto aqui não foi mexido. Então, provavelmente, já tava assim dessa forma. E é garrafa cheia de feijão, ó. Ali. É. É garrafa cheia de feijão. Aqui deles bota até esses vitales que aí não cria o... Mofo. É o bicho, o bichinho, né? Sim. Bom, aqui não sai. Aqui é um quarto. Tudo arreviado. Nossa senhora. Maior bagunça. Que isso aqui? Que que é isso? Sai lá, acho que... Ah, é uma lantana, ó. Isso faz lantana. Pô, mas aqui é antiga. É antiga, né? É antiga, né? É antiga patarola. Aqui botava as pilhas aqui dentro, né? É antiga. E eu dou duas pilhas. Ó. Aí tu fecha na hora, né? É legal isso. Aí já tá... Não tem mais. Olha aqui, Larty. Ó. É uma bruxinha, hein? Olha aqui, ó. Mais cápsula, ó. E essa aqui tá no... Não, não tá novinha, não. Já foi utilizada, já. É. E tem mais aqui, ó. Trinta e seis. Ó. Trinta e dois, pelo jeito. Trinta e dois mesmo. Você conhece, Larty? Manja, hein? Ó, e tem bastante perfume aqui. Bastante perfume. Tem bastante fezes de rato aqui também. Tem muita fezes de rato. Será que tem coisa aqui dentro? Do armário? Nossa, tem as roupas aqui, hein, Larty. É? Cheio de roupas. Tem tudo as roupas aqui, ó. Tudo no cabide. Olha os casacão. Code Blue, não sei que marca é isso. Isso eu já falei muitas vezes. O quê? É roupa boa, né? Que vê. Por que que eles não doam isso assim? Pra pessoas necessitadas, né? É, exatamente. Por que que vai estragando os ratos e coisas, as traças? Com certeza. Vai estragando tudo. Já que é verdade. Meu, tem as roupas aqui tudo. Mano, isso aqui é... Não tem cabimento isso. Tipo, largaram com tudo. Bom, vamos fechar, deixar tudo aqui que tava. Vamos pegar só as gavetas aqui. As gavetas só tem um pouco de rato, só. Tem sapato aqui, ó. Sapato. Nossa, olha só a pelada aqui, Larty. Tanto de coisa. Ó, 2014. Tem coisa de 2014, ó. Quer assistir um filme? Supernatural. Ah, é? Filme de terror. Como é que tá aparecendo essa frase aqui? É verdade. E essa frase aparece? Tá aparecendo um filme de terror. A calculadora. Imagina o meu trato de gaveta sozinho. Olha que bonitinho. Olha isso aqui, Larty. O isqueirinho. É isqueiro, não é isso aqui? É isso aí. É isqueiro, né? Não, e a parte de cima não tá aí não, né? Não. Pelo menos eu não achei lá não. Ó, bonitinho. Aqui eles... Aqui aperta pra colocar o líquido, né? Exatamente. Aqui falta o coisinho em cima. Sim, tem um paviozinho, né? Tem um colchão ali. Aqui tem mais coisa, tem mais roupa. Todas as roupas na caixa. Acho que essas caixas aqui eles iam encaixotar pra levar, talvez, ó. Tem até? Vai saber se não teve em cima aqui dos armários, os caras se viraram por tudo. Aham. Eles aí já devem ter procurado alguma coisa aqui, né? Aham, com certeza. Quem achou mais alguma coisa interessante pra mostrar pro pessoal? Aqui eu tenho mais. Controle. Não sei o que que é isso. Tem mais cápsula aqui, ó. Tem um monte de coisa, né? Essas cápsulas aqui devem ter tiroteio, alguma coisa do tipo. Se revirar aí tudo, encontra um monte de coisa diferente. Não tem tanto, ó. Ó, tudo usado, ó. É uma cápsula diferente essa aí, já. Essa é a minha cala aí. Ó, chaveirinho. É, aparentemente não tem mais nada, assim, tipo, interessante. A diferença tá 32, 36, ó. Sim. É tudo 12 isso aí, né? Isso aqui é da 33. É 12 não, né? Tipo, é tudo... Árvore diferente. Esse é calibre 36 e esse é calibre 32. Hum, tamanho de um especialista. Porque o maior caleta é a 12, né? Sim. Olha aqui, ó, o Larger. Olha os outros. É que fica legal com esse aí, né? Porra, esse aqui é style. Meu Deus do céu. E aí, Larger, você gosta? Ah, é? Gosta? Gosto. Mas não, moleque. Internacional. Vamos continuar? Vamos. Vamos seguir. Esse... Abre esse aqui. Porque aqui... Ah, tem mais um quarto ali. Nossa Senhora. A gente não filmou aquele quarto ali, não? Não, ali? Não. Não. Ali tá cheio de coisa, não tá nem pra passar, né? Não. Olha ali os radinhos. Sim, radinho. Deixa eu ver aqui. Acabou a bateria. Oi? Beleza. Começou. Ah, eu acho que agora pode usar o holofote. Vai dar pra passar aqui, será? Dá pra passar aqui? Dá pra passar, eu passei por ali antes. Tô volvendo se eu encontro alguma coisa interessante pra mostrar. Então, um monte de coisa revirada, né? Nossa, muita roupa, muita roupa. Cachas e... Não, Lart, isso aqui não tem lógica. Isso aqui era de acumulador, meu. Não tem como. É verdade. Olha aqui, tem um varal aqui, ó. Tem um varal com roupa meio improvisado. Olha o tom de roupa que tem aqui. Olha, uma bengala, Lart. Mas tu tá achando bengala hoje, sabe que tem aquela outra casa, mas tu já achou e aqui de novo. É a segunda bengala que eu acho. É que eu amo, amo bengala, né? Olha, Lart. Segura aqui. Segura aqui a câmera. Aqui você consegue ver, ó, o que que tá sendo gravado. Tá. Eu achei um celular. Celular? Pera aí, presta o holofote esse aqui. Não tem um celular aqui, ó. Ó. Bem antigo, ó. Celular bem antiguinho. Segura aqui. Deixa eu mostrar pro pessoal aqui desse lado. Tem muita coisa, ó. Cartãozinho, chave. 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 Remédio. Postura. Perfume. Tem aqui. E eu até comprei ela de dia, a vó. Ela vendia? Sim. Vendia perfume? A gente compra ela. Acho que ela deve ficar. Não conheceu. Olha aqui, ó. Tem até fita. Ah, fita. Fita com a sede. Tem bastante aqui. Tem muita coisa. Muita mesmo. Tem caixa de celular aqui. Provavelmente tem um celular dentro. Não, não tem mais. Nossa senhora. Mas tem muita coisa. Se revirar e tudo encontra muita coisa diferente, como eu falei. Continuar ali, será? Tem muita coisa. Tipo, não dá pra ver tudo literalmente. É muita coisa. É muita bagunça. Dos carros, ó. Dos carros. Ai, tem o nome dele aqui, ó. Do onde é que proprietário? Fusca. Fusca 1300. Ele tinha um Fusca aqui. Pode ser que tá no meio do mato, se Fusca. Não acho que tem duvidos. Que tanta roupa, velho, pessoal. Meu, muito documento. Eu acho que eles eram acumulador sim, Laerte, ó. Olha isso aqui, ó. Você chegou a vir aqui ou não? Sim, eu entrei. Olha. A pilha de roupa pendurada. Não tem lógico isso aqui, não. A hora que eu vim por ali pela janela, que eu cheguei, né? Aham. Eu vi essa bagunça aí, eu já vi que não tinha morador aqui, né? É, então, porque isso aqui é, tipo, acumulador mesmo. Isso aqui foi tudo revirado, né? Sim, foi revirado, mas, tipo, isso aqui não é algo que foi revirado. Isso aqui já tava, entendeu? Isso sim. Mas eu digo, o resto assim... Olha. Pode ser eles, não sei. Os antigos proprietários. Olha, é da Gucci. Da Gucci. Tem muita coisa, muita. Olha, tem líquido aqui ainda. Olha isso. Eu quero é ver aqueles carros lá atrás, Lart. Quero ver pelo menos um carro lá. Vamos lá. Tem que voltar, né? Nossa, galera do céu. Galera, de verdade, isso aqui tá sendo um negócio... Eu não sei o Celart, mas eu tô com uma sensação meio ruim, sabe? Eu também. Tá com uma sensação ruim? Sim, sim. Não sei explicar o porquê pra vocês, pessoal, mas... É uma sensação... Pesada. Pesada. Pesada, é estranha. Não sei explicar, não sei explicar. É porque é um lugar que aconteceu uma... Você sabe da história que é um lugar meio triste, né? Eles fizeram uma casa assim... Você sabe do acontecimento. Depois de ficar assim, abandonado. É, dá uma tristeza, né? É que nem a máquina de costura ali, ó. Tem uma máquina de costura. É, eu vi. É uma pena, tá assim, né? É uma pena, é uma pena. Nossa. Vamos lá ver o carro, então? Vamos lá. Nossa, aqui... Não sei. Não sei explicar, pessoal. E por fora, é bem antigo, né? Tipo, esses tijolos aí. Assim? Pode fechar. Pode fechar. Agora eles vão ver o carro ali fora, né? Aqui tem um... Tem um carro... Que carro que é esse aqui? Esse aqui é a Chevrolet. Chevrolet. C10, eu acho. S ou C10? C10. C10. Olha isso aqui, pessoal. Olha isso. No meio do mato. O sonho do C10 era reformar uma caminhonete que ele tem, que ele tinha, né? E então, um dia, o corpo dele foi encontrado morto dentro da sua própria casa. Saber que Robson... Não é o nome dele, né, pessoal? Mas saber que o Robson, ele lutou tanto pra conquistar, restaurar essa caminhonete que era do pai dele. E hoje ela se encontra num estado desse, saber que, supostamente, sua própria mulher o matou jogando ele da escada. É algo muito triste. É a Chevrolet e é uma C10 mesmo. Tá com os pneus, ó. Olha, aqueles pneus com a bordinha branca, ó. É, da época. Pneus com bordinha branca. Bem antiga, né? Nossa, Lerj, que pena isso aqui tá assim, meu. Tá no tempo, né? Eu já entrei pra esses mato, mas diz que tem mais carro. Não, tem mais carro, vi, mas tipo, é mais sucato. Esse aqui, eu acho que é o mais inteiro que tem. Sim. Esse aqui. Nossa senhora. Nossa, eu queria tanto mostrar esse carro por dentro. Mas o mar tá muito alto, né? É até perigoso chegar perto, não é? Não, não. Ah, mas Lerj, eu tô com maior medo. É, o difícil é chegar lá e o negócio estiver trancado, o carro. E aí o Lerj vai. O Lerj, ele é coragem, esse cara. Será que tá trancado? Não, não tá, né? Galera, é uma C10 isso aqui, ó. Olha aqui, ó, C10 aqui, Lerj, ó. É, C10. C10. Não, esse carro é muito, Lerj, eu vou ter que entrar dentro desse carro. Sim, eu vou passar por aí. Beleza. Olha isso aqui, a caçamba. Nossa. A caçamba tá com azota tudo ainda, ó. E não tá, ô, você percebeu? O pneu não tá murcho. Não, é, isso é incrível. Galera, olha isso. Meu Deus do céu, é muito mato. O estofado dela tá bonitão, né? Tipo, dentro dela tá bonito. Não, o carro inteiro pra caramba isso aqui. Não tá podre por dentro, o que tá podre é por fora. Isso que é estranho. Pedal, pedal, a embreagem, o freio. Tá com a chave lá, Lerj. Aqui embaixo tá até uma sangra, Lerj. Olha isso, tá com a chave. Será que liga? Será que vai ligar? Acho que não. Não vai? Acho que embaixo tem uma sangra, viu? E é fundo, né? É? O que que é isso? Maçã? Arôio, arôio. É tipo água? Água, é arôio. Ah, então... Você pensou que era uma velha de pê. Não sei. Galera, é uma C10 totalmente original. Antes queria ter uma dessa, né? Meu, meu sonho é ter um carro desse. Pois é. Olha o detalhe disso. É tudo original. O vidro tá inteiro, né? Não tá estragado. O vidro tá baixo ainda, ó. Não, isso aqui tá sendo acreditável. De verdade. Olha isso aqui. Isso aqui provavelmente era daqui, né? É assim? É daqui, ó. É. Nossa, que negócio incrível. Deixa eu ver se tem alguma coisa... Ah, não, aqui, ó. Eu vou tentar abrir aqui o porta-luva. Ah, mas não tem nada. Tá inteiro, ó. Não tem mais nada. A pintura não tá nem riscada, assim, tipo... Lerj, que negócio incrível, Lerj. Tá inteira. Por dentro tá inteira. Galera, de verdade, eu nunca imaginei que eu ia entrar num carro desse aqui, ou um carro que, tipo assim, eu tenho um sonho de ter. De verdade mesmo. Provavelmente esse carro aqui tá com motor, tá com tudo ainda. É tipo, é, fazer manutenção, lavar... E é isso. Mano, incrível, incrível. Incrível demais, velho. Olha aqui, ó. Nossa, o que é isso? Sei lá o que é isso aqui. Mano, bonito isso aqui, bonito, muito bonito. Nossa, mano, eu não tô acreditando nisso aqui, não. De verdade. Mano, é tudo original, velho. Esse carro aqui deve valer, tipo, uma nota. Além de ser algo muito incrível. Não é possível, mano. Não é possível. Não é possível isso aqui. Não é. Não tem lógica. Tá abandonado. O negócio é até que a chave tá aqui. Mano, que negócio. Foda. Foda demais. Olha o caçambu aqui, ó. Caçambona. Meu, que... Meu. Não, que dó de ver o lugar desse carro assim, meu. Só por fora, assim, ela tá meio podre. Ainda mais fica ali no... Fica no tempo, né? Tipo, no mapa aí e tudo. Mas dá pra reformar ela. Não é algo que... Dá ruim assim. Vou mostrar um pouquinho da frente pra vocês, ó. Ó. Para-choque cromado. Gradinha, farol, seta. Fica muito, muito foda. Muito foda. Dá pra restaurar, dá pra restaurar. Fica top. Sensacional isso aqui, velho. Sensacional, velho. Literalmente tá abandonado ali no tempo. Eu espero real. Ó, tem que falar com o Larte. Quer se despedir do pessoal aqui? Tem alguma coisa pra falar pro pessoal? Eu quero falar o seguinte, né? Eu quero mandar um grande abraço pra todos os inscritos teus lá. Uhum. E que fiquem todos com Deus. Eu tô junto sempre fazendo vídeo com os caçadores do sul. É isso, caçadores do sul. E dessa vez eu conheci o rapaz, esse... O Lolo, né? Que é um cara super gentil. É nóis, Larte. Quem não se inscreveu ainda, tá na hora. Que não vai gastar o dedo lá. Vai lá no sininho lá e se inscreve no canal, tá bem? É, Larte. Obrigadão, viu? Meus jovens. Larte é mó fofinho, né? Mas é isso, pessoal. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo aqui, com certeza, foi um vídeo mais incrível que eu já gravei. Meu, eu tenho um carro que eu tenho um sonho de ter, de verdade. E é uma casa, tipo, que surpreende por tudo que a gente encontrou. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo com a sua avó. Seu brinque, seu passarinho, todo mundo dá essa fortalecida. Tamo juntão. É nóis. Eu vou nessa. Fui. Mas então é isso, né, galera? Espero que vocês tenham gostado desse react, né? Foi top demais. Vocês viram, então, no caso ali, a casa que tá abandonada, né? Com aquela caminhonete, né? Uma C10, que na verdade era do pai da pessoa que acabou falecendo naquele local. Provavelmente foi a mulher dele, como ele falou, que matou. Não sei se foi ou não foi. Mas é o que tudo indica e é o que a galera ali que mora perto falou, né? Mas em si ali foi muito top a casa, né? Tipo, é meio triste em questão, porque tá com várias coisas dentro da casa. Até mesmo comida dentro da geladeira. Tem aquela caminhonete que tá ali no mato, mas pode ter até mesmo outros carros que estejam ali dentro do... Não é ao redor, né? Da mata ali ao lado. E eu espero que vocês tenham gostado desse react, do conteúdo em si. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau.